Nesta quinta-feira, dia 25, as informações policiais estão chegando a partir agora aqui na Majuá. Destaque de hoje, mulher natural de Irati morre em acidente na BR-153. Daqui a pouco detalhes do fato. Vou iniciar falando lá de Rebonças, onde um senhor, ele deixou seu veículo Logos Azul, estacionado na rua Honorato Pinto Ferreira, lá no centro. Deixou estacionado com os vidros abertos, a chave na ignição. Se ausentou, cinco minutos só, ele retornou, o carro já tinha sido levado. Ele retornou e foi informado por populares que três homens acabaram levando, adentrando nesse veículo e o levando. Policiais militares lá de Rebonças fizeram buscas e conseguiram visualizar o carro na rua Lisbela de Sousa Franco. Uma pessoa estava no banco do motorista, dentro do carro, outras duas empurrando o carro. Aí, ao visualizarem a viatura policial, eles correram, abandonaram o carro com a chave na ignição. E eles tinham parado, por quê? Porque deu pane seca. Os três foram abordados, posteriormente, assumiram que tinham furtado o carro. Em Irati, nós tivemos próximo das dez e meia da noite de ontem, policiais militares e guardas municipais receberam informações de que na Avenida Getúlio Vargas havia aglomeração em uma oficina, aglomeração de pessoas. No local foram avistados vários veículos no pátio da oficina, a qual estava com as portas fechadas, com o portão no cadeado. Foi possível ouvir som de música e algazarra em seu interior. As equipes tentaram por várias vezes contato com alguém lá da oficina, porém, devido ao som alto, foi necessário usar a sirene da viatura para chamar a atenção dos frequentadores lá da festa. Após alguns minutos, se apresentou no portão o responsável pela oficina e pela festa. Ele abriu o portão e as equipes adentraram a oficina. No interior do barracão estavam onze pessoas ingerindo bebida alcoólica, sem fazer uso de máscara de proteção. Não havia no local nenhuma forma de proteção contra a transmissão do Covid-19. Os frequentadores da festa não obedeciam nenhum tipo de distanciamento social. Um dos frequentadores se negou em se identificar, se recusando em acompanhar as equipes. Aí foi necessário o uso de algemas para imobilizá-lo. Ele foi conduzido no compartimento traseiro da viatura. Após as notificações ao organizador da festa, este passou a se alterar e questionar a situação das equipes, dizendo por várias vezes que ele podia fazer festa sim, e alegando estar na razão em promover tal aglomeração. demonstrou total desrespeito a qualquer tipo de orientação e decretos que visam amenizar a transmissão do vírus. Aí ele também foi conduzido, junto com outro, para a sede da 8ª companhia. 11h30 da noite de ontem, a guarda municipal, ontem, quarta-feira, denúncia anônima de que um veículo Astra Prata estaria sendo conduzido por um homem, conhecido por possuir várias passagens pelos crimes de tráfico de entorpecentes, e outros, se deslocava do bairro Pedreira ao Jardim das Américas, transportando drogas. Os policiais militares também avistaram esse carro na rua Pacífico Borges. No Astra estavam quatro ocupantes. O condutor não acatou a voz de abordagem e só parou o veículo quando este colidiu contra o meio-fio de um cruzamento das ruas Panamá e Vitória de Monte Castelo. Somente um adolescente de 15 anos foi abordado. Os demais fugiram, um pelo rio e outro, os dois, no sentido da Vila Nossa Senhora da Luz. Posteriormente, chegou lá na companhia o proprietário do Astra. Ao ser identificado, constatado que ele possuía em seu desfavor o mandado de prisão pelo crime de roubo, artigo 157. Foi encaminhado à delegacia, juntamento com o menor. Este menor depois foi liberado à sua mãe. Quatro da madrugada de hoje, já na quinta-feira, guardas municipais e policiais militares receberam denúncia de que pessoas estavam furtando peças de ferro que estavam estocadas junto à linha férrea com identificação da empresa concessionária que administra o ramal ferroviário. No local, foi flagrada uma pessoa que estava no interior de seu veículo Montana, o qual estava com o motor ligado prestes a sair do local. No compartimento de carga estavam diversas peças de ferro. Outro veículo Montana fugiu do local, mas, posteriormente, foi encontrado abandonado, constatado que também estava carregado com artigos de ferro da mesma procedência. Na área externa, na residência do abordado, havia um grande estoque do produto que fora furtado, totalizando quase 3.800 quilos de metal. O abordado estava utilizando tornozeleira eletrônica. Na hora de construir, reformar ou pintar seu imóvel, lembre-se do Pancã, materiais de construção, onde lá é completo do pisou ao teto. Os produtos e o atendimento são de qualidade. Há 30 anos atendendo você em Irati, na rua Trajano Grácia. 3422-2000, telefone, WhatsApp, 99845-2000, Pancã, materiais de construção. Para encerrar, vou falar do acidente que tirou a vida de uma mulher natural de Irati. Foi ontem, próximo das 8 da manhã, na BR-153, na localidade de Riozinho de Baixo, lá em Rebouças. Tivemos uma colisão frontal envolvendo o veículo Fox, que seguia no sentido Rebouças, a Irati, e um caminhão-placa de Porto União Santa Catarina, que seguia no sentido contrário. Havia neblina no local do acidente. A condutora do Fox, Marlene da Silva Parteca, de 56 anos, teve morte instantânea. Ela era natural de Irati e deixou três filhas. O motorista do caminhão de 40 anos teve ferimentos leves, sendo encaminhado à Santa Casa de Irati. As causas do acidente serão investigadas. Era o que tínhamos as informações policiais para esta quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto